Música Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja teu nome Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja teu nome Teu nome Venha o teu reino E seja bem Na tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia E perdoa-nos As dívidas Assim como perdoados Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Paz Pois Deus é o reino O poder Te amoro Para sempre Para sempre Amém Amém. Amém.